Cara, apaguei um mico aqui, mano. Eu tava pensando que tinha iniciado a gravação do Best, eu não tinha iniciado não, mano. Mas eu também tinha começado a dar aula, eu tava enrolando aqui, enrolando entre aspas, né? Averiguando onde eu tinha parado na aula anterior. Descobri. Grande herói aqui. Guerreiro. Guerreiro das armas. Agora o Senhor não estava. Tá um calor do inferno, chove, a umidade aumenta, cara do céu, tá um inferno. Resenha. Página 17 do PDF. Qual o PDF, professor? Tá aí no grupo de vocês aqui. PDF. PDF. Tá aqui, ó. Suazanta. PDF. Baixa aí o PDF. Página 17 do PDF. Do texto, do livro. Página... Não pode xingar não, professor. Não pode xingar. 14. Xingo sim. Xingo sim. Página 14, Suazanta. Me processa. Regenha. O que é Regenha? Olá, Senhor. Nosso estudante já devem estar familiarizados com a palavra Regenha. Das músicas do gênero sertanejo. Já ouviu sertanejo? Se você que ouviu o sertanejo, tem Regenha. Regenha. Nosso estudante já devem estar familiarizados com a palavra Resenha das músicas do gênero sertanejo. O uso do significado pode variar de acordo com a região. Por exemplo, no Rio de Janeiro, Resenha significa festinha, baladinha, mas pode significar brincadeira, coisas engraçadas no Nordeste e no Oeste. Pode significar brincadeira, coisas engraçadas no Nordeste e no Oeste. Essa parte do texto eu acho que eu li para a sala anterior. É uma sala do primeiro G. Esse é o primeiro F, né? Ou é o primeiro F aqui? Não. Esse é o segundo F. Eu li para o segundo G. Eu boiei, cara. Eu não tenho a mínima ideia do que diabos você quer dizer nessa cultura. Resenha no Rio de Janeiro significa festinha, baladinha. Vamos fazer uma resenha no fim de semana? Essa é a lógica. É estranha. Eu não gosto dessa lógica. Assim, deixa isso para lá. Deixa mesmo isso para lá. Denominação também conhecida por... Agora vamos para a aula de verdade. Temos uma denominação muito conhecida chamada Resenha. Há também uma denominação muito conhecida chamada Resenha Científica e Resenha Crítica. Alguns autores, dentre os quais eu não conheço nenhum, consideram a resenha como síntese ou relato de uma obra. Bom, vamos explicar para os alunos, vocês, nossos efêmeros estudantes, que vão ler comigo aqui travando a tela e tudo, porque quando eu der a compartilha minha tela vai travar tudo. E eu vou compartilhar a tela com vocês para travar tudo mesmo. Entendeu? Bora lá. Vamos travar, vamos travar, vamos travar. Espande a bodega aqui no OBS e não trava. No centro de mesa trava, trava com gosto. Regenha. Síntese. O que é síntese? É um chinês com vontade de fazer uma tese? Não. Não é um síntese. Ok? É síntese. Síntese é quando você faz uma condensação. O que é uma condensação? É você fazer uma retirada da essência do texto, condensar a ideia geral. O esqueleto. Quando você tira o osso do negócio, pode dizer assim, a essência do negócio. Qual é a síntese de um livro? É a mensagem do livro. Estou sintetizando. Já ouviram falar de síntese química? Sintetizar um elemento químico é purificá-lo. Eu tenho ali, por exemplo, o ouro. Vou sintetizar o ouro, só que o ouro está poluído com outros minérios. Vou purificar o ouro, sintetizar o ouro. Isolá-lo. Síntese é isolar. É hermetificar. É purificar. E o relato? O relato é você apenas descrever a obra. Relatos são breves. Sínteses também são breves. Sintetizar é diminuir o tamanho. É comprimir. Relatar é comprimir também. Só que é uma compressão narrativa. Síntese é mais científica. Relato é mais poético. É narração. Tem essa variação. E a resenha crítica? Como síntese ou relato? Ou seja, síntese científica. Crítica analítica. Ou relato? Descrição. De poucas palavras. Acrescentando o julgamento de valor da obra. Severino. 2003. Ok? E Severino fala. Severino. Nordestino ou não. Preconceito ou não. De Goiás ou não. Fala o seguinte. Ejemplo. Cachifica a resenha. Cachifica a resenha como informativa. O que é informativa? Informativa é quando a pessoa resenha. Quando a pessoa resenha e expõe. Quando a pessoa resenha e expõe. Conteúdo do texto. Pessoa resenha e expõe. Conteúdo do texto. Sim. Informativa. Informou. Informou é fazer bolo. É pôr no bolo da forma que cresce e vira cenoura. Bolo, cenoura. Se você puser recheio, é bolo de cenoura com recheio. Ok? Firmeza? Isso é informar. Informar é cozinhar. Entendeu? Cozinhar é fazer o conteúdo ficar gostoso. Ok. Kítica. Kítica. É raquítica. É quando você é chato. E raquítico. Raquítica é quando você tem os membros atrofiados. Kítica. É quando você tem o seu pensamento atrofiado. O que é um pensamento atrofiado? É quando você é chato pra caramba e pensa que é Deus da palavra. Quando é dono da verdade. Você é um crítico. Você é um raquítico. Sempre é conceito contra as pessoas com deficiência, tá? Você é definido pelo seu intelecto. Seu intelecto é determinativo. Crítica é poder. Crítica é poder. Se você é rei, você é crítico. Você é o dono da verdade. Quando se manifesta sobre o valor e o alcance do texto a ser analisado. Quando você lê criticamente. Você lê como um nobre. Um sangue azul. Um dono da possibilidade de entendimento. Um pensamento humano aprofundado. Quando o crítico sou, eu compreendo o tutano do sangue. Eu compreendo a farinha do bolo. Eu sou o princípio e o fim. Crítica é autoridade. Mas nem a crítica é manifestação do meu intelecto superior sobre os rasos, ínfimos e ineficientes mortais. Ok? Se você é crítico, você é raquítico. Você é atrofiado. E você é verdadeiramente poderoso. Você é um super-herói. Se você faz uma crítica informativa, você faz um bolo gostoso. Crítica informativa. Quando a resenha ou resenhista expõe o conteúdo, as vísceras, os órgãos, as tripas. E tece comentários, amarra os intestinos. Faz um balanço numa árvore com o intestino. Só a tripa amarrada na árvore, que é um comentário sobre o texto a ser analisado. Você não apenas é crítico. Você não apenas é profundo. Você informa com tripas de coração a resenha. E expõe o núcleo, o osso, a alma do objeto. Você tira a roupa. Você é peladão o objeto. Você deixa as pessoas, o leitor, observar a nudez do texto. O texto está pelado e pode ou não ser brutalmente... Pesadinha cínica. Vocês entenderam? Assediado. Fisicamente. E de maneira inadequada para menores de 18 anos. Se você deixar o texto nu, o texto vai comer na tua mão. Ok? Escadinha sexy. Então temos aqui, Araújo, 1997. O objetivo de uma resenha crítica, como disse Araújo, é um objetivo claro e definido discursivo. Discursivo é falado. Falado é argumentativo. Argumentativo no sentido de ser acadêmico. Se tem um acadêmico que faz uma resenha, um resumo de um texto. Esse texto é discursivo, textualizado, através das palavras, em texto em papel ou em texto em palavras, palavras pronunciadas, que tem por objeto claro e definido. O que é claro e definido? Claro e definido é claro e definido e ponto final. Então, claro e definido, claro e definido, claro e definido é descrever e avaliar o conteúdo do livro apreciado. Descrever e avaliar é claro e definido Descrever e avaliar é o conteúdo do livro apreciado Descrever e avaliar é o conteúdo do livro apreciado Descrever e avaliar é o conteúdo do livro apreciado Repetindo Descrever e avaliar é o conteúdo do livro apreciado O que é um livro apreciado é aquilo que você leu A avaliação é a principal característica desse texto A avaliação é a principal característica desse texto Se você tiver uma avaliação, você vai fazer o quê? Vai fazer uma discurso textual, uma leitura de resenha criticando e além de criticar, expondo as vísceras, o coração, o fígado, o rim, o pulmão e apenas parte das vísceras, parte das vísceras, limpá-las com água. Quando você limpa com água, você aprecia e vai cozinhar as vísceras. Faz uma avaliação das características das vísceras. Se você faz característica da avaliação das vísceras, você pode fazer cozí-las. Cozí-las em fogo brando ou em fogo alto. Depois que você cozinha isso tudo, você põe um pouquinho de cebola, aí tempera. E o que você faz depois? Você culmina. O que culmina? É você comer as vísceras. Você come as vísceras. A avaliação das características do texto é comer o texto. Você come o texto. Você arranca o papel, você molha um pouquinho com azeite e você come o texto. Se você come o texto, você tem o quê? Uma apreciação do texto. Ok? Então, coma o texto. Coma o texto. Coma o texto. Continue comendo o texto. Do livro apreciado. Apreciar é degustar. Deguste o texto comendo o texto. E um terminado leitor. O que é um leitor? Leitor é você comer no texto. Ok? Aprecie com moderação. Ok? Por parte do resenhista da obra. Então, você vai fazer uma resenha delimitando o leitor por parte do resenhista da obra. Ok? Aprecie o livro. Beleza? Daí tem aqui as fontes do Araújo. Quem é Araújo? É uma mulher. É uma mulher. Na verdade, o nome dela é Antônia. Antônia Araújo. Perdão, eu esqueci que ela era mulher. E eu lembrei que na aula anterior ela era uma mulher. Ela continua sendo uma mulher e ela não vai deixar de ser uma mulher. Ok? Beleza? Indo pra frente. Página 16. Parágrafo 16. No PDF é 19. Vamos fazer uma resenha na escola. Atividade 2. Senhores ananas, a pedagogia diz o seguinte. Quantidade de aulas, 4. Recursos utilizados. Materiais. Ambientes. Equipamentos. Lápis. Grafite. Passarinhos cantam na minha casa. Na verdade, no meu quintal. Vocês não ouvem, mas sabiás, sabiam em assobiar nas árvores que assobiam após a tempestade. Caneta. Colorida. Caneta. Marca texto. Lápis. Decor. Post-it. 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 Está em inglês. Post-it. Que quer dizer post-it. Computador. Tablet. Tablet em inglês. Tablet. Tablet em inglês. Tablet. Ok? Não tem tradução nessa porra. Ok? Celular. Com acesso à internet. Se não tiver acesso à internet, é chamado de tijolo. Livros digitais e físicos. Livros imaginários da sua cabeça também contam. Equipamentos de projeção. Por exemplo, data fantástico. Data fantástico. Porque fantástico, show. Ok? Fantástico, show. Metodologias e estratégias. Aula dialogada. Grupo de estudo. Leitura compartilhada. Exposição de atividades. Dinâmicas de grupos. Compartilhamento de ideias. A partir do tema apresentado. Professor, recomendamos utilizar metodologias ativas nesta atividade. Mais especificamente, metodo de sala de aula invertida. Implica em botar a sala de aula no microondas. Vocês vão ser cozinhados. Invertidos. Invertidos é degustáveis. Ou seja, o estudante assume papel protagonista de sua aprendizagem. Você aprende a ser cozido. Cozido é infligir energia e aquecimento ao sistema nervoso central. Conhecido pelo codinome célebro. Pelo codinome célebro. O protagonista é você. Professor, o seu papel é de traficante, moderador e observador. Este método deve oportunizar debates. Oportunizar debates. E aprofundar conteúdos. Aprofundar conteúdos. Sob as suas orientações. Suas orientações. Ok? Perfeito. O que eu digo aqui neste texto? O texto diz o seguinte. Vamos fazer uma resenha lá na escola? Não. Porque eu não vou trabalhar com isso. Só que foi uma encheção de linguista de vários minutos para a aula. E mais rápido. Quero saber sobre mais metodologias ativas. Então assista o vídeo. Blá, blá, blá. Clica no link. Blá, blá, blá. Leia o PDF na página. 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 17. E link. Clique no link. No link. No link. No link. Da caixinha quadrada. Com uma lampadazinha amarela. 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 Não esqueça. Clique no link da lampadazinha amarela. Está no YouTube. Link na porra do link. Na porra do link. Onigai shimasu. Onigai shimasu. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Ok? Perfeito. Clica lá. Porque eu não vou clicar aqui não. Ativando os preconceitos. Preconhecimentos. 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 Professor. 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 Eu sou professor. Quanto tempo de aula até a Ness. E Ness 30 minutos. Thank you. Professor. Iremos iniciar essa atividade. Imobilizando os conhecimentos prévios dos estudantes. Para descobrir se eles sabem quem foi Ariano Suassuna. Eu vou por aqui. Para vocês. Um Wikipedia do Ariano Suassuna. Linkado no link do Google. Porque o Google diz quem Ariano Suassuna é. Quem foi e quem será. Ariano Suassuna. Quem foi e quem será. Ariano Suassuna. Quem foi e quem será. 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 Ariano Suassuna. O que será. Será. Então temos aqui. Enquanto eu faço uma pesquisa no Wikipedia. Ariano Suassuna. Ariano Suassuna. 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 Escreve errado. Escreve errado. O Google me ajeitou. Ariano Suassuna. Do Wikipedia. Quem foi Ariano Suassuna? Não sei. Nerdesty. Nordeste. Nordestino. Infelizmente já falecido. Ariano Suassuna. 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 Linkado aqui no chat. Obrigado pela paciência. Obrigado pela atenção. Cliquei no link no chat. Por favor. Onegaishimasu. Cliquei no link no chat. Por favor. Onegaishimasu. Agradecido. 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 Seguinte. Vamos voltar para o texto. Ariano Suassuna. Quem foi ele? Descubram. Está ali no link no chat. Características dos gêneros textuais, peça teatral e resenha. Bem como sobre a sua época, o comportamento das pessoas, o contexto regional, histórico e social retratado. Histórico e social retratado. Para isso, propomos um bate-papo com a turma, com os seguintes questionamentos. Faça a pergunta, faça as perguntas, uma a uma, uma a uma, separadamente e espere a participação dos estudantes, uma a uma, participação dos estudantes, uma a uma, participação dos estudantes, para interagir e, posteriormente, a compartilhamento de respostas. Compartilhamento de respostas. Já ouviu falar? Ou já assistiu o filme O Alto da Compadecida? Respondam. 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 Já ouviu falar? Ou já assistiu o filme O Alto da Compadecida? Respondam. 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 No caderno. 2. Tem algum conhecimento do autor Ariano Suassuna? Respondam. 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 Qual? 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 No caderno. 3. Pelo nome do filme, quais as suas suposições em relação à história? Respondam. 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 Agora. Agora. No caderno. Respondam. Pelo seu nome do filme. Pelo seu nome do filme. Pelo seu nome do filme. Pelo nome do filme. Pelo nome do filme. As suas suposições. Quais são as suas suposições? Quais são as suas suposições? Com relação à história. A história. A história. Respondam. Onigashimatsu. Professor. O que você acha de registrar essa atividade e um mural não quero? Não quero. Não quero. No quadro Saber Mais, algumas sugestões. Obrigado. Adeus. Obrigado. Não quero. Não quero. Não quero. Resenha do filme O Alto da Compadecida, baseado na obra de Ariano Sossuna. Resenha de exemplo. Resenha de exemplo. Resenha de exemplo. Vamos ler a resenha de exemplo. Resenha de exemplo. Resenha de exemplo. Acesso em 8 de dezembro de 2020. 2020. 8 de dezembro de 2020. Continuado. Falar sobre uma grande obra não é tarefa fácil. Fórmula parece simples. Seca nordestina como o cenário. Personagens sertanejos interpretados por ótimos atores. Diálogos inteligentes e um clássico da literatura nacional como enredo. Diretor Guelwaraz adaptou em filme a peça teatral. O Alto da Compadecida e Ariano Sossuna. E teve um sucesso surpreendente. Bonito. A história gira em torno de dois personagens. Chico Seltomelo, interpretado por Seltomelo. E João Grilo, Matheus Resenha. Matheus errou o nome. Matheus Nashtergale. Nashtergale é parecido com Narguile. Mas ele não fuma porque ele é puritano. Então temos aqui João Grilo e Chico. Matheus Nashtergale e Seltomelo. São duas figuras divertidas que levam a vida de pequenos trabalhos. E de alguns golpes numa cidade interior da Paraíba. Chico é um contador de histórias e pescador. Por outro lado, João Grilo possui uma lábia e consegue enganar a todos. Sempre ele, sempre, 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 sempre. Ele que elabora os planos e convence Chico a participar. Durante todo o filme é impossível não achar graça dessa dupla enquanto atuação inquestionável. A atuação inquestionável diz Salton Melo e Matheus Narguile. Nashtergale. Narguile. Suas situações hilárias boladas por João Grilo fazem vítimas como Exemplinho, exemplão, exemplinho, exemplão, o padeiro Eurico, Diogo Vilela e sua esposa Dora, Dora Denise Fraga. Que ao verem a cadeia morta, pedem a dupla de amigos para chamar o Padre João. Então, Rogério Cardoso, Rogério Cardoso, Rogério Cardoso é o Padre João para benzer, 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 benzer o animal e fazer o rito da partida. O sacerdote se recusa. Recusar, recusar, ele não quer, João não quer, João não quer, o que João não quer não faz. Mudando de ideia apenas quando João Grilo, Grilo, aquele que convence todo mundo, utiliza a astúcia, um grande astucioso, um jogador de pôquer, dizendo que dono do animal é um poderoso fazendeiro. Poderoso fazendeiro. O Major Antônio Marques Moraes, Antônio Moraes, Major Antônio Moraes, Paulo Goulart, Paulo Goulart, Paulo Goulart, Paulo Goulart. A partir desse momento, é perceptível que a obra retrata o Brasil e suas classes, os trabalhadores pobres. Quem são os trabalhadores pobres? Chicó e João Grilo. Chicó e João Grilo. Grilo, Grilo, João Grilo e Chicó. A pequena burguesia, Dora, Dora, Duera, 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 Eurico. Igreja. Quem é a igreja? A igreja é representada pelo Padre João, João, Santo João, Padre João. E a classe policial? Quem é a classe da política? Política, não, policial, política. A classe da política é o Major. O Major é a política, mas ele parece Major, Major é a Polícia, Major é o Sargento, Major, Major é o Exército. Então, também tem o Exército aqui. Durante o filme, pode-se ver claramente como cada uma dessas figuras são retratadas, sintetizando a realidade brasileira, ou seja, as posições sociais decretam a dificuldade de resolver o problema e sair delas. Ou seja, as posições sociais decretam a dificuldade de resolver o problema e sair delas. Ou seja, sintetizando a realidade brasileira. O que sintetizando é mesmo? Sintetizando é resumo, essência. É narguile, não, não é narguile. É droga, não, é câncer. Não, também não é. É osso, não, não é. É sintetizar, é essência. É o núcleo central da ideia. Ou seja, a posição social decreta a dificuldade de resolver problemas e sair deles. Resolver problemas e sair deles é o quê? É o quê? A essência do negócio. O como a situação da peça, o alto da compadecida, sintetiza a tragédia brasileira e a dificuldade de uma posição social de pobreza e a dificuldade de resolver e sair dos problemas. Ok? Beleza. Seguindo em frente. Seguindo em frente. Água, água, piscina de água, água, piscina de água, não está dando mais, está boa a força. Água, aguinha, 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 aguinha. Ok, água já foi. Mesmo após críticas negativas sobre a maquiagem e o figurino do diabo, diabo, Deus e Bu, diabo, ser ruim, diabo, diabo. O que é o diabo? É o Saltão Mellow. A causa dramática. Diabo é o... eu não lembro as metáforas de diabo. Eu não sei fazer piada com o diabo. Não pode fazer piada com o diabo. Como diabo não se brinca? Igual com Jesus. Beleza? E do caranguejo, caranguejo... Cagaceiro, porra. Mesmo após críticas negativas sobre a maquiagem e o figurino de Luiz Otomelo e do cangaceiro Severino Marcos Donini, houve destaque positivo, pois o trabalho dos atores sublimou três críticas. Que é um ataque que sublimou, um ataque que superou as críticas, um ataque, um ataque que superou, um destaque, uma atuação que humilhou os críticos. Então, houve destaque positivo, pois o trabalho dos atores sublimou. Sublimou é destroçou, obliterou, aniquilou, sonou a crítica ineficiente. Expressiono as palavras da grandeza dessa obra é um grande desafio. Expressiono em palavras a grandeza dessa obra é um grande desafio. Ao mesmo tempo em que refletimos sobre a realidade da população brasileira, damos gargalhadas o tempo inteiro. Abordado é abordado com precisão um país com muitas diferenças sociais, privilégios de poucos, contratando com o bom humor do brasileiro, com o bom humor do brasileiro, igual eu, sou BR. BR porque sou brasileiro, brasileiro porque eu gosto de morar no Brasil, porque eu moro no Brasil, que nasce no Brasil. Então, eu faço o quê? Eu faço linguagens diferenciadas nas aulas de orientação de estudos. Porque eu estou puto, eu estou puto, eu estou cheio dessas aulas, vocês estão uma bosta e eu quero morrer, mas não posso. Então, eu faço o quê? Eu faço uma ativação dos pré-conhecimentos, uma ativação dos pré-conhecimentos. E vamos para conhecimentos. Professor, no caso eu, eu faço o seguinte. Eu estou sugerindo iniciar essa atividade mobilizando os conhecimentos prévios dos autores e estudantes. Estou sugerindo iniciar essa atividade mobilizando os conhecimentos prévios dos estudantes, para descobrir se eles sabem quem foi Jane Austen. Jane Austen, características do gênero textual, filme e resenha. Ou seja, estou perguntando para vocês quem foi Jane Austen. Jane Austen, já não sei quem foi. Acabou aqui o nosso querido Ariadson, agora estamos Jane Austen, a gringa, a Jane Austen gringa, a gringa de Jane Austen. Jane Austen é uma escritora, pelo que eu me lembro. Ela é uma escritora famosa, famosa morrida, nascida e morrida nos gringos, onde no país, o país do... não sei onde é, era um momento, um pequeno momento. Ela nasceu na Inglaterra e morreu há mais de dois séculos atrás. Ela morreu em 1817 e nasceu em 1775, em Winchester, também conhecido como um belo rifle, Winchester, Inglaterra. Ok? Então é o seguinte, ela é uma escritora inglesa, ela foi uma grande escritora inglesa. Eu vou copiar aqui a biografia dela do Wikipedia com um Ctrl-C. Ctrl-C, o que é um Ctrl-C? Eu não sei se é um Ctrl-C. Ctrl-C é uma habilidade de um mago, quando um mago oferece a capacidade de conjuração de magia, e a magia vira uma bola de fogo. E eu dou um Ctrl-V, um Ctrl-V, Ctrl-C, ou Ctrl-C, Ctrl-V, e aparece milagresamente a bola de fogo, chamado Link, dentro do texto, do canal de texto, dentro do grupo, do grupo do... do dono mesmo, do Sound Medias. Então tá ali, o grupo da Dini Austin, damos ali no Dini Austin. Dini Austin é uma mulher muito bonita, infelizmente ela não foi minha esposa, porque eu não tinha nascido ainda, mas ela já morreu, infelizmente, também. E ela fez várias obras, eu não sei qual é a carreira literária dela, ela fez obras bacanas, e a gente vai descobrir agora no PDF, quais são os trabalhos da nossa autora. Características do gênero textual, filme e resenha. Bicom sobre a época, sobre a época, o comportamento das pessoas, o contexto regional histórico da sociedade retratado. Eu perdi o meu sotaque, eu esqueci como é que eu tava fazendo, mas seguindo, ó. Bem sobre a época, o comportamento das pessoas e o contexto regional, o histórico social retratado, para isso propomos um bate-papo com eles. Com eles. Voltando. Sugerimos iniciar essa atividade mobilizando os conhecimentos prévios dos autores, dos estudantes e dos estudantes, sobre os autores, sobre os autores, sobre os autores, no caso de Dini Austin. Características dos gêneros textuais, filme e resenha. Características do conhecimento sobre a resenha de Dini Austin. Bem como sobre a época que Dini Austin nasceu. Você vai fazer o que aqui? Vai fazer as características dos gêneros textuais, filme e resenha. Quais são as características dos gêneros resultuais, dos gêneros textuais, filmes e resenhas. Quais as características dos filmes e das resenhas. Bem como sobre a época da Dini Austin, dos livros e dos filmes e resenhas. Quais são as características dos gêneros textuais. Vamos tentar debater as características dos gêneros textuais. O comportamento das pessoas e o contexto regional, histórico e social retratado. Para isso, vamos propor um bate-papo. Vamos propor um bate-papo com os seguintes questionamentos. Faça as perguntas uma a uma, separadamente, e espere a participação dos alunos. E irão interagir e, posteriormente, compartilhamento de respostas. Vamos compartilhar respostas dos alunos. Você já ouviu falar do filme, ou já assistiu o filme Orgulho e Preconceito? Responda, 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 responda. Você, 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 você já ouviu falar do filme, ou já assistiu o filme Orgulho e Preconceito? Pausa dramática. Já? Tem algum conhecimento sobre a autora Dini Austin? Pausa dramática. Que não foi uma pausa. Agora foi uma pausa. Que não foi uma pausa. Responda, 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 responda. Tem algum conhecimento da autora Dini Austin? Ela que escreveu Orgulho e Preconceito. O filme foi ela que fez? Não, ela tinha morrido já. Orgulho e Preconceito é lançado eu não sei que ano, mas há muito, muito tempo. Vamos ver aqui qual o ano de Orgulho e Preconceito. Qual o ano que é Orgulho e Preconceito? Qual o ano? O ano? Não sei, não sei. Vamos ver. Vamos ver. Legado, legado, legado. Não tem essa bodega aqui. Legado, legado. Cadê o legado? Literatura de legado. Literatura de legado. Cadê, 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 cadê Cadê essa porra, mano? Véio, mano Não tem aqui, mano Que porcaria Sério mesmo que vocês não tem a droga de informação? Caraca, viu Decepcionei Caraca Decepcionei com vocês, hein? Wikipedia 2.0 Seguinte O romance Orgulho e Preconceito Foi escrito pela Jane Austen, como eu já disse Publicado pela primeira vez em 1813 1813 Quando é que ela morreu mesmo? Jane Austen bateu as botas Infelizmente em 1817 Ela estava muito No limite do Bico do Corvo Quando ela lançou o livro Ela morreu jovem, tá? Ela tinha, sei lá, uns Contas, contas 25 mais 10 dá 35, ela tinha 37 anos Infelizmente ela morreu com 37 anos Mas ela publicou esse livro com 34, aparentemente Mas foi uma grande escritora Muito Não sei, nunca li ela Então não vou falar nada Você já tem algum conhecimento sobre a autora de Jane Austen? Pelo nome do filme Quais as suas suposições com relação à história? Responda 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 Pelo nome do filme Quais são as suas suposições com relação à história? Responda 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 Vamos para a resenha do filme Orgulho e Preconceito Baseado no livro de Jane Austen Vamos lá Resenha do filme Da Jane Austen Do livro da Jane Austen Só um momento aí pra eu beber água Que cacete Já foi a aula inteira Ah, inferno Vida Rapidão, hein? Vou ter que fazer rápido essa resenha, hein? Dez minutos pra fazer Estou exausto, cara Você é um panaca trouxa E não fazer uma aula merda Dá um trabalho, cara A aula tá bem merda mesmo Eu conheço Tá uma bela de uma bosta Sim Vambora Vambora Vamos lá Vamos lá Fé na pacata Fé na pacata Vamos lá Lendo com velocidade E entonação estratégica Uma pacata Dessa vila da zona rural da Inglaterra Onde falar da vida alheia Parece ser o único divertimento Entre os locais A chegada da família Brinkler Trouxe tremendos alvoroços Entre os habitantes Principalmente Para a família Bennet Uma sociedade Em que o casamento É sinônimo de felicidade E prosperidade A senhora O senhor E a senhora Bennet Eu não vou ler o nome dos autores Não, mentira Eu vou ler sim Donald Sutherland E Brenda Betting Tem como alvo De suas maiores preocupações O casamento De suas cinco filhas Jenny Rosamund Pike Elizabeth Keira Knackley Knackley Kitty, Mary e Lydia Sem atores E a chegada Do senhor Binglem E a senhora Binglem Simon Woods Seu amigo Senhor D'Arce Sir D'Arce Metal McFadden 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 Isso é a pronúncia porra Esperança para jovens O que eles queriam fazer? Casar as fias Sim, casar as fias A imaginação da senhora Bennet Bennet Batman Não, não é Imagina a senhora Bennet E além do bom senso Mesmo sem ter conversado Com os supostos pretendentes Ela já considerava Consumada a união Entre os senhores E as suas filhas Mais velhas Bingley E Jenny Darcy Elizabeth Porém Parte do seu plano Não foi como esperado Foi diante de uma festa Que a comunidade Foi introduzida Aos seus novos habitantes Quem são os novos habitantes? Espera aí Quem com o mal A sua maior preocupação É o cara Pelas cinco filhas 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 A chegada do senhor Bingley Seu amigo Darcy Darcy e Bingley É o seguinte A fia chamada Jenny Casaria com o senhor Bingley Ou seja Jane E Bingley Love Forever E o cara Chamada Darcy Eu acho que é um homem Casaria com a Elizabeth Elizabeth BFF Forever Sexo Rock'n'roll E prole Prole é Herdeiros Seguinte Dois casalzinhos aqui O que aconteceu? Forém Parte do seu plano Plano de quem? Senhora Bennet Mãe de quem? Da Mary E Jane Mary, Jane Lydia, Kitty E Elizabeth As cinco filhas dela Porém Parte do seu plano Não foi como esperado Foi diante de uma festa Que a comunidade Foi introduzida Aos seus novos habitantes As impressões Sobre Bingley Eram as melhores possíveis Tem um erro aqui Devido Sua simpatia e alegria Tem um erro aqui Tem um erro no PDF Literalmente Devido a sua Simpatia e alegria Entretanto As de Darcy Eram totalmente opostas Bingley Gente boa Darcy Cusau Beleza? Pois era unânime A ideia de ser ele Uma pessoa arrogante E orgulhosa Arrogante E orgulhosa Arrogante E orgulhosa A história Continua mostrando A aproximação Entre as duas famílias Os acontecimentos Paralelos Aparentemente Desconexos No final Se conectam Para uma só Grande obra As informações Que o espectador Adquire ao longo Do filme Deixam ainda mais claro O porquê do nome Orgulho E preconceito Quem é o orgulho? Não sabemos Quem é o preconceito? Não sabemos Mas tem acontecimentos internos Desconexos Que se conectam E formam a obra Como um todo Quanto tempo de aula Tem o Budegas? Oito minutos Bastante Continuando a resenha Ok Uma viagem No tempo De mil Filme É uma viagem No tempo A mil Setecentos e noventa e sete Ano em que A escritora Dini Alstern Lançou A primeira versão Desse romance clássico Indo para as telas Na década De mil Novecentos e noventa Alguns séculos depois Juntamente com o premiado Razão e sensibilidade Yang Li Yang Li É um diretor Se não me engano Razão e sensibilidade Deve ser o nome do filme Além de outros Igualmente importantes De sua reconhecida obra Eu acho que Razão e sensibilidade É um outro livro Da mesma altura E outros Igualmente importantes De sua reconhecida obra Da sua obra De Jane Austen As paisagens As relações E costumes Da época Valem cada minuto Do filme E mostram fortemente O antagonismo Entre as classes sociais Quem são as classes sociais? Não tenho ideia Época no filme Cenografia Coerência literária Coerência literária Mas é um filme Cacete Certamente São pontos altos Da trama Essa é da trama Do livro Não da trama Do filme Coerência literária É coerência de roteiro Na verdade No filme Naturalmente É inviável Colocar todas As informações Do livro No filme Ou seja É um recorte Uma adaptação Entretanto Ou porém Por se tratar De uma adaptação literária Há uma perfeita seleção Entre os acontecimentos E detalhes Os desnecessários Sofreram alterações Porém Os essenciais Têm sua presença No filme Não viu o filme Não sei como é Não leu o livro Não sei como é Assim tanto o leitor Quanto o espectador Conseguem ter uma ideia Perfeita Sobre o que o filme trata Ele trata de Amizade Amor Família E claro Orgulho E preconceito Essa foi a resenha Que resumiu O filme Entre E também Entre aspas Resumiu o livro Em cerca de Sei lá Cinco Quatro parágrafos A autora é a Amanda Que é o Bloch Ferreira Também dita como estudante Não formada ainda Talvez há letras Continuando Mas eu não vou continuar Porque já deu tempo Aqui de um minuto só Eu quero que vocês façam Alunos Vejam o filme Por diversão Leiam o livro Por diversão Façam resenha Por diversão O que é resenha Professor? Resumir Relatar As ideias centrais Da trama Os momentos centrais Os protagonistas Os eventos E as cadeias E conexões E o eixo causal Da trama Resenha crítica O que? A qualidade De acordo com a sua Opinião Sobre a obra Resenha Resenha crítica Em resumo é isso Cortar o compartilhamento De tela Tá tudo travado Isso aqui Negócio Tô nem aí Resenha crítica É o seguinte Você leu a obra De base Você é arrogante E fala Eu sou o dono Do poder Eu sou o Deus Eu o interpretei Adequadamente Vou criticar uma obra Está submissa A minha opinião Vou criticá-la com Esmero e autoridade Vou aprofundar A minha interpretação Firmeza Ou fazer uma crítica Resumida Num relato Um relato Que vai visar Informar ou não Pode ser apenas Uma opinião crítica No sentido de Elaboração da minha interpretação Ou ser uma opinião crítica No sentido de Informar Além de ser crítica O que é uma crítica Informativa Que nem aquela Que eu acabei de ler ali É uma crítica Que tem detalhes do plot Detalhes dos personagens Informa e critica Muito pouco Critica positivamente No caso Ela engrandece A obra e o livro Fala que o filme Foi ótimo Muito bom Muito bem feito Pegou a essência da obra Ou seja Paga pau Opinião paga pau E se for apenas Informativo? Se for apenas Informativo Não tem opinião É uma bula de remédio Você informa E relata Apenas os acontecimentos É entendido como Resenha Pura Não resenha crítica Resenha pura É exatamente isso Você informa A natureza essencial Do texto Sem opinar sobre o texto Apenas a estrutura Mecânica do texto Em tais personagens Tais eventos E tais coisas Acontecem Isso é o que? É o plot Um enredo Ponto final Você apresenta Os momentos Ponto final Se você opinar Sobre os momentos É uma crítica Se você não opinar Sobre os momentos É uma resenha Não crítica É informativa Isso é resenha Isso é resenha A aula inteira 50 minutos Para falar isso Isso é resenha Se você quer fazer resenha Você precisa de uma obra de base Um anime Um filme Uma série Um texto Qualquer coisa Você pode ter uma análise crítica Análise crítica é Opinativa Opinião Pode ser uma resenha crítica De um livro De filosofia Pode O que é uma resenha crítica De um livro de filosofia É uma tese Uma tese é um comentário Empoderado Argumentativo Que visa explicar o texto Explicar a obra E minuciosamente Entender a alma do negócio Isso é uma resenha Filosófica Resenha crítica Filosófica Pode ser uma tese De pesquisa Pode ser um mestrado Pode ser um doutorado Se eu pegar um filme Uma obra de arte Um quadro Uma música Uma poesia Uma Uma peça de teatro Vai virar uma resenha crítica Sobre uma obra específica É do campo da estética Pode ser filosófica Com certeza Pode não ser filosófica Também pode Pode não ser crítica Se é apenas uma opinião Informativa Pode Então tem esse Triplo identidade Ou ela informa Ou ela critica Ou ela informa e critica Ao mesmo tempo Ponto final Beleza? Dois minutos para fechar a aula Estou entrando para o plantão de dúvidas As próximas duas aulas São o plantão de dúvidas Eu estou aqui Disponível mesmo A câmera e o microfone Vão ficar offline Mas estou aqui para Debater com vocês A aula de resenha é muito longa E ela vai em frente Vamos conversar sobre ela Na aula que vem também Ok? Vai seguir em frente Faça as respostas aí Que eu perguntei para vocês responderem lá Beleza? No vídeo que eu estava falando Responda, responda, responda Responde aí No caderno de vocês Ok? E agora planta de dúvidas mesmo Vou ficar no vácuo aqui Vou cortar a câmera e o microfone Mas eu estou online Só vou cortar durante a gravação da tela Da gravação não Do esquema Que eu não vou estar de corpo e alma Vou estar de corpo Vou estar de alma Mas não vou estar de imagem e som A ideia é essa Ok pessoas Beleza? Firmeza? Tudo tranquilo? Até a aula que vem Dessa vez não acabou a energia Por sorte Também não fui panaca completo Eu acho A aula ficou uma bosta Mas foda-se É... Pera-se E bola para frente A aula que vem Continua com resenha E segue resenha parte 2 Ok, 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 ok Falou Tê mais Tê mais, tê mais, tê mais Tê mais Tê mais Tê mais